E diz a mané, o pica-pau não tem nada. E se quiser amar pro lado dele, tem que vir preparado. O pica-pau tá daqui a pouco aqui com a gente. Se liga aí. Fim de ano. A emoção tá presente na Globo. E a festa vai ser especial, porque novidade é o que não vai faltar. Heloísa Felicê e Ingrid Guimarães aprontam todas sob nova direção. Cláudia Rodrigues está a serviço da alegria em A Diarista. Prepare-se para viver uma fantástica história. Baseada na obra de Graciliano Ramos, A Terra dos Meninos Pelados. Tem Andréia Beltrão e Eduardo Moscoves no apaixonante Carol e Bernardo. Cláudia Gimenez e as loucuras de um anjo da guarda muito doido. Papo de anjo. Papai Noel vai se sentir em casa no Natal da grande família e da turma do Caceta e Planeta. Tem a homenagem aos melhores do ano no Domingão do Faustão. A diversão continua com o Zorra Total Especial e o Video Show Retro. E tem todo o encanto da nossa rainha numa noite de pura magia. Porque é Natal no mundo da imaginação. Vamos rever os fatos e as imagens que marcaram o ano na Retrospectiva 2003. E correr pelas ruas de São Paulo na Corrida de São Silvestre. A festa é sua, a festa é nossa. E a gente vai cantar junto com o rei, Roberto Carlos Especial. O agito está garantido com a galera do Jovens Tardes. E os astros e estrelas da música vão fazer o Brasil inteiro dançar no Show da Virada. Sua tela vai ser a maior diversão com os sucessos do cinema. Eddie Murphy vai matar sua fome de risadas com o Professor Alobrado 2, a Família Clamp. Você vai se emocionar com Nicolas Cage numa comovente história. O Homem de Família, Juliette Binoche e Johnny Depp no irresistível Chocolate. Pode acreditar, esse é Jim Carrey no Surpreendente, o Grinch. Vamos ficar de antenas ligadas para curtir formiguinhas. Robert De Niro e Cuba Gooding Jr. em Homens de Honra. Tem outono em Nova York com Richard Gere e Winona Ryder. E ainda toda a beleza e poesia das artes marciais num grande sucesso do cinema. O Tigre e o Dragão, filme vencedor de quatro Oscars. Fim de ano. A emoção está presente na Globo. Gente, eu tenho uma novidade para mostrar. O meu tênis. Não é minha cara? A mostra é um pouquinho também, né? Ele vem com dois cadastros diferentes para você amarrar do jeito que você quiser. Ei, não dá para mostrar nós dois juntos, não? Quer ver como dá? Viu? Agora dá. Vanessa Fox. Tênis que é a cara da Vanessa Camargo. Participe da promoção do Toddynho. Recorte e monte o quebra-cabeça que vem nas embalagens de Toddynho. E se formar a imagem correta, você já ganhou. Um kit Barbie ou uma pista com três carrinhos Hot Wheels. Você escolhe. Envie para a caixa postal 021342-0 e recebe em casa. São milhares de prêmios. Quanto mais imagens você tentar montar, mais chances tem de ganhar. Participe. Toddynho, o seu companheiro de abertura. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Ter na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Olá, hoje São Paulo tenta se manter vivo na Copa Sul-Americana. Se vencer por três gols, está na final. Se vencer por dois, a decisão vai para os pênaltis. E aí, será que é dia de Luiz Sabiano? E hoje você vai conhecer o campeão da eleição do mais querido do Globo Esporte. Pitaco, gato mestre ou raposinha? E ainda, projeto inédito no país é desenvolvido por Bikers de Paulínia. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Até já. É, galera, como eu estava dizendo pra vocês, com o pica-pau não tem caú. E é o que um corretor vai aprender hoje, mais rapidinho do que andar de carro com Schumacher. O cara vai tentar apagar o pica-pau, vê se pode. Ô, Zé Ruela, vê se você aprende que o Ruivinho aí é mais malandro do que o malandro da Lapa. Com vocês, pica-pau. Pica-pau. A pólice.